João Borges, em 9 meses e 40 minutos, um livro baseado em fatos reais, vai tratar sobre o aborto, não exatamente discutindo o aborto, mas sobre os sentimentos que rondam o tema. Destino Proibido é um livro que mistura aventura, suspense e romance. Ele narra a história de uma jovem do Brasil que foi enviada pelo pai para a Europa, enquanto ela ainda era uma criança de Collor. Após 20 anos, ela volta ao Brasil para investigar o passado, porque nesse tempo, o pai nunca se explicou para ela, não disse para ela o motivo da separação. Assim que chega no Brasil, ela conhece um rapaz com o nome Juan e se interessa por ele. Na verdade, ela precisa não de um namorado, e sim encontrar alguém disposto de marcar uma aventura com ela e ajudar a divindar os mistérios do passado. É a partir daí que o livro mergulha em uma história de suspense, aventura e romance. Eu sou Zeca Machado, autor da série A Chave dos Mundos, que é uma hexalogia onde já tem quatro livros publicados e todos escritos. Conta a história de uma ou duas irmãs na área em Chiá, que são separadas ainda bebês, devido a uma perseguição, e depois tem toda uma jornada para o reencontro da família. Depois disso, elas vão descobrir o que precisam fazer para trazer paz ao mundo delas. E a primeira coisa é unir cinco povos. A partir da união dos cinco povos, elas vão poder atravessar vários mundos, sendo o primeiro mundo o mundo dos dragões, e depois o mundo dos gnomos e das ninfas. E depois tem mais dois mundos, mais alguns mundos para viajar, mais dois livros, com muita ação e muita aventura. Meu nome é Lucine M. Campos, eu sou escritor do livro Lavínia e a Árbora dos Tempos, e o Lavínia e a Magia é Proibida. Estou fazendo o lançamento desses dois aqui na Bienal de Pernambuco. Tem outro livro chamado Violeta não sabe amar, mas esse aqui é um livro de um Moia Ventura, que fala de uma menina chamada Lavínia, que tem nove, quase dez anos, e não tem amigos na escola. Todo mundo implica com ela. E o único amigo dela é um garoto chamado Léo, que mora atrás da casa dela. Um dia ela chega chateada em casa, enquanto uma criatura no quarto, uma fada. Só que é uma fada homem, que detesta a gente e não suporta a criança. E ele foi condenado a passar um ano com a Lavínia. Mas, para vir para o nosso mundo, ele tinha que virar uma pessoa. Ele é o feitiço. Ao invés de virar um carioca, porque a Lavínia mora lá no Rio de Janeiro, ele vai para o Rio e acaba virando o típico nordestino caricato. A varinha dele fica metade varinha, metade peixeira, e o nome dele lá hoje vira lorivaldo. E aí começa a aventura dela. E aqui é a continuação, onde ela já está com dez para onze anos, está maiorzinha. O único spoiler que eu posso dar no segundo livro é que ele acontece durante a Copa do Mundo no Brasil. E os sete a um que o Brasil leva foi o lorivaldo que causou. E aí começa a aventura dela. E junto com o livro, vai com uma varinha, igual a essa, ou uma caneta de pena, como essa. Além do autógrafo. Olá, eu sou Janaína Rico, uma das autoras do Princesas de Power. E esse livro veio com a proposta de quebrar paradigmas. Todo mundo pode ser princesa, não são só as loiras altas e magras. As gordinhas também podem. Oi galera, eu sou o Leonardo Antão, torno do Agente da Serra. Esse livro aqui é um musical literário, ele conta a história da Juliana e do Rodrigo. Se encontram dez anos depois de terem se separados. E eles só tem uma noite para descobrir se ainda se amam ou não. E tudo isso embalado com muita música e muitos sucessos dos anos 2000 e do MPB. Olá, meu nome é Jéssica Figueiredo. Memórias de Júlia é o meu livro. E ele se passa aqui no Recife e tem a temática voltada para amizade. Fala sobre um grupo de cinco amigos que querem ficar juntos para sempre. Eles fazem uma cápsula do tempo, só que eles terminam se separando. E o menino que fica com o baú, ele começa a ter sonhos com a infância dele, quando ele já está adulto. Então, para saber o que acontece, porque ele tem esses sonhos aqui em Memórias de Júlia para vocês. Oi, gente, eu sou Lívia Messias, estou aqui na Bienal de Pernambuco, mostrando o vestido de 30 rosas e o jardineiro. Aqui é fantasia e foto juvenil, aqui é um drama. Se você gosta de dois gêneros diferentes, esse é o lugar para você. Vem para cá, aqui tem para filhinha, tem para mamãe, tem para vovó. Para todas as idades, vem para cá, para o stand da Nova Ideia, acha a Kombi e você acha a gente, tá bom? Vem conhecer nossos livros. Meu nome é Janaína Melo, esse é o meu livro, algo que está em instituição, Homem para Casar, aqui na Bienal tem muitos homens para casar para as pernambucanas, tá? Vem para a Bienal, pega o seu, ok? Esse é um livro de comédia romântica, uma comédia leve, divertida. E eu acredito que muitos jovens e jovens adultos vão gostar. Então, o Scorpion, ele é um livro bastante interessante, no sentido de que, quando eu desenvolvi a história, eu tinha a única coisa em mente, por que sempre contar a história do mocinho ou da mocinha? Por que não contar a história do vilão, do psicopata, daquele cara que a sociedade considera como o Scorpion? Então, o Scorpion é sobre crime, sobre o poder da mulher, da violência contra a mulher, é sobre as várias fases de um criminoso, um psicopata. Então, é sobre altos e baixos do ser humano e como ele afeta as pessoas ao redor. Meu nome é Carlos Ruas e eu recomendo esse livro aqui, chamado Boteco dos Deuses, que é um livro que trabalha com a diversidade religiosa, sem escolher lados, sem dizer quem está certo, quem está errado, se Deus existe ou não existe. Não são nem tirinhas ateias, nem tirinhas evangélicas. O Ruas, ele consegue manter uma imparcialidade, uma neutralidade, assim como um juiz de futebol que não pode ter um time. E assim ele brinca com Zeus, Deus, Odin, Ra, Oxalá, etc, etc. E eu gostei muito quando eu li. Recomendo.